Rio S.F.M. A dona é a música. Presidente em exercício da Câmara, o deputado Valdir Maranhão, PMDB, acaba de anular a sessão que autorizou o impeachment na Casa. Realizada no dia 17 de abril, o parlamentar atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União, AGU, apresentada pelo ministro José Eduardo Cardoso, e convocou uma nova sessão. A acontecer daqui cinco sessões, entre os pontos alegados pela AGU estão o de que na votação de impeachment não cabe antecipar votos e nem orientação de bancadas, decisão já foi informada ao Senado. Presidente em exercício da Câmara anula a votação do impeachment Valdir Maranhão, PP, acolheu o pedido da Advocacia Geral da União. Maranhão assumiu presidência da Câmara com afastamento de Cunha. E por isso fica definido que não vai ter golpe.